Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Kiteria Alves. E o vídeo de hoje vai ser cuscuz temperado. Então a gente já colocou a massa de cuscuz no fogo e vamos fazer o recheio desse cuscuz. Então gente, pra fazer o recheio é muito fácil. Vocês vão precisar de uma cebola, vocês vão picar ou ralar. Vocês fazem da preferência de vocês. Vocês vão precisar também de dois alhos. Vocês vão picar o alho, assim como mostra no vídeo. Então vocês podem ralar o alho, igual a cebola. Se vocês tiverem triturador, melhor, né? Vocês colocam a cebola e o alho que vai sair trituradinho. Gente, vocês também vão precisar de uma linguiça calabresa. E vão picar ela em cubo. Se vocês quiserem bem mais e cheio, vocês podem fazer com duas calabresas que vai ficar bom do mesmo jeito. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, como vocês viram no vídeo anterior, a gente vai precisar de dois saisons, de uma frigideira antiaderente, ó, que vocês se adaptarem melhor. Vão colocar óleo e vão colocar pra dourar e vai colocar metade desse sazão de alho, de alho não gente, desculpa, de legume. Aí na sua cebola e no seu alho. E o resto vocês vão acrescentar depois quando a calabresa já estiver aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, o cuscuz já tá pronto. Agora vocês vão pegar uma travessa ou uma recipiente que vocês queiram. E um passo importante, um passo não, né, na verdade é uma dica, é vocês fazerem ele, ele já tá quentinho, e temperar ele quentinho mesmo e já comer ele quente, porque quando esfriar ele vai perder mais um pouco o gosto e vai ficar muito seco. Então vocês vão tirar o cuscuz da cuscudeira e vai desfarelar, desfarofar ele. Bom gente, cuscuz já desfarelado, soltinho, agora a gente vai rechear ele. Bom gente, agora a gente vai precisar de uma sardinha de lata e vai colocar inteira com óleo junto com cuscuz. E esse óleo vai ajudar a dar gosto e a molhar a massa. E esse óleo vai ajudar a dar gosto. Agora, gente, a gente tá quase acabando a receita A gente vai pegar a calabresa que foi assada E vai colocar aí no cuscuz com óleo também, viu? E pra finalizar essa receita maravilhosa, muito gostosa, por sinal Deixem seu like, se inscrevam no canal E compartilhem esse vídeo pra aqueles amantes de cuscuz Principalmente as pessoas de Pernambuco, Nordeste, viu? Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês E até a próxima Tchau Obrigado.